E não pega o cachorro, peri-ri, peri-ri Na boita tá acertei 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 É isso, é o povo unido reunido Comemorando o passado, vivendo o estado, atualmente com toda a identidade O folclore penetra em tudo, em todas as partes, todas as ciencias que querem fazer a vida folclórica E o folclore não penetra só nas ciencias, ele penetra também em nós O homem, todos nós, somos mais ou menos folclores Há um homem, em todos os seres humanos, um fim, um fim Comprórica do mesmo, londra, londra, do seu dado, seu dado, o seu dado, o seu dado, o seu dado E o povo, todos nós, somos mais ou menos Dico, 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 dico Dico, dico Dico, dico Dico, 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 dico Dico, 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 dico Dico, 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 dico Legenda por Sônia Ruberti